E queria trazer um outro ponto agora com você, mais cedo a gente trouxe aqui uma notícia que me chamou também muita atenção, foi o próprio FMI ali, né, dando uma carta de aval para a Argentina, elogiando a Argentina, inclusive, pelo forte compromisso para reestruturar dívida, né. Bom, vou fazer aqui, né, uma brincadeira aqui, eu acredito que as pessoas que estão solteiras aí, elas precisam procurar um amor, né, que sejam tão crentes, confiantes, né, neles igual, que não desistam deles, igual o FMI não está desistindo da Argentina, porque olha que amor e que credibilidade, hein, Sérgio Massa? Mulher de malandro, né, pode falar isso, eu não sei se pode mais falar essas expressões, é, mulher de malandro, né, Porque a UFMI apanha da Argentina, vive tomando calote e continua acreditando na Argentina, então, por aí, a questão é se esse compromisso, essa sinalização de que a Argentina faz no atual momento, ela é sustentável. Não me parece, Paula, porque a Argentina vem de sucessivos erros econômicos, e o grande problema da Argentina é o mesmo problema estrutural do Brasil, que é o problema fiscal. É o excesso de gastos públicos, é a ideia de que o Estado pode intervir em preço, é lógico, aqui a gente está, ó, muito melhor do que eles, né, trabalho feito aí recentemente, nos últimos anos, desse ajuste fiscal desde o governo Temer, que se inicia um novo ciclo de reformas. Mas, é justamente essas ideias mais populistas, de mais intervenção do Estado, de aumento do gasto público, que leva a Argentina a essa situação. O que a Argentina precisa é de um choque liberal, é de menos Estado. O Macri tentou fazer isso, só que ele tentou fazer isso sem apoio político, ele tentou de uma maneira muito desastrada do ponto de vista político, porque é claro que você fazer um choque liberal no país, você vai tirar privilégios de muita gente poderosa, de muita gente com dinheiro, e vai beneficiar a população. E é óbvio que isso vai ter toda uma oposição. Agora, o FMI, vou te contar, hein, ele acredita mais na Argentina do que eu acredito no São Paulo, na final aí da Sul-Americana. Ah, não fala nada, não, fica quieto, porque óbvio, o Cabral esqueceu... Diz que eu sou São Paulinho. Não, o Cabral esqueceu ontem de me zoar, deixa eu... Não, ele lembrou, não. Ah, ele lembrou? Eu não vi, então. Ele ficou cobrando almoço, né? Meu Deus, e Isa, nós vamos ter que pagar esse almoço pra ele, o pior é que a gente prometeu. A gente vai dividir, deixa pra lá, vai, esquece essa do São Paulo, fica quieto, vai. Você sabe qual é o problema da América Latina como um todo, que eu vejo uma mentalidade que vingou aqui? Quando a gente fala de liberalismo, que é basicamente menos Estado e dá pro setor privado as condições necessárias para produzir e gerar crescimento econômico, as pessoas acreditam que liberalismo é quando você atinge um Estado da sociedade de desenvolvimento como se fosse um luxo. Ó, agora dá pra ser liberal. É justamente o contrário. Os países ficaram ricos por mais capitalismo. Houve diminuição da pobreza justamente onde o liberalismo esteve mais presente. Basta olhar os países que são mais liberais, são os países mais ricos, maior renda per capita do mundo, melhor qualidade de vida do mundo, desenvolvimento econômico. Então é exatamente o contrário. Não é que assim, atingimos um estágio agora de civilização, onde o Estado foi o propulsor do crescimento econômico, agora podemos ser liberal. Não, é o contrário. Nós conseguimos ser liberal e levamos a esse Estado de menor pobreza. E aí sim pode-se falar em benesses estatais nesse estágio. Olha,